Mais um ano se inicia na Escola Marista, e Lari e Gabi já estão prontos para brilhar mais uma vez. Bom, foi o que elas pensaram. Ai meninas, desculpa, tudo bem? Qual é o nome de vocês? Eu me chamo Bianca, mas vocês podem me chamar. E aí, como você não sabe o nosso nome? É que eu sou novata aqui. E o que a gente tem a ver com isso? É garoto, o problema não é nosso não. Eu e... Essas são Lari e Gabi, as populares da escola, mais conhecidas como as Abelhas Rainhas. As filhinhas da diretora. Essa é a Lari, a irmã mais velha. Ela tem uma personalidade forte, digamos. Uma dica, nunca, nunca, nunca mexa com o namorado dela. Essa é a Gabi, a caçula. Ela não tem nada a ver com a personalidade da Lari. E ela com certeza é a preferidinha da mamãe. Mas nunca fale isso pra Lari. Enfim, elas são e sempre serão as famosinhas daqui. Teve um dia que ela me deu um soco só pra olhar pra banda dele. Tipo, foi muito incrível. Quando a Gabi ficava com o Matheus, a menina foi pedir o Insta dele, depois desse dia nunca mais havia. Onde uma menina sentou do lado do Rafael. E quando a Marisa abriu, ela jogou um copo de café, né? Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu me chamo Bia. Oi, Rafael, mais uma mãe. Ai, Rafinha. Você pode me ajudar? Ah, eu sou nova aqui na escola. Deixa a Lari saber que o namorado dela tá andando com qualquer uma por aí. Passa, Sara. Você sabe que eu tava fixando? E se a gente vai ficar de sábado no caso da Rebeca fazer aquela pijama? É real, a gente usou aquele pijama que a gente comprou. Oi, amor. Você tá com um incidente, amiga? Ai, Rafinha. Nossa, muito obrigada por ter me apresentado esse solo. Tá? Tá fria? Ah, quem tem que ir ao final? Calma, ela. Eu só queria ajuda. A professora pede uma meninação. Vamos lá, Rafinha. O que é isso? Pra você é Larissa, tá bom? Vamos, Rafinha. Ah, relaxa. Desce mesmo. Nossa, já tô de saco cheio, mano. A mulher mal cheia pra escola de homenagem. Se eu tô namorado, meu pai. Alguém de vocês poderiam me responder a questão de três? Eu sei. Então responde. É, a letra sei, professora. Muito bem. Fê, que garotinho superpéu. Nossa, nem que faz. Eu acho que ela tá vendo isso. Eu, mano, e até a hora que ela responde a minha frente? Minha de Deus. Sabe o que ela fazer? Vai roubar tudo que a gente tem, roubar toda a nossa fama. Sim. Só vai ficar querendo, né? Porque eu vou seguir, não vai. Tipo, boa ideia. Sim. Ai, mano. Fê, deixa ela com a gente. Professora, eu gostaria de falar agora com a aluna Bianca, por favor. Posso? Bora, Bianca. Por favor, me acompanhe. Bom, o motivo que eu te chamo aqui hoje é o seguinte. Você chegou passando aqui no colégio, parece que não é sério, né? Funcionam as coisas por aqui, por aqui. Não sei. Com licença, não me vejo lá. Bom, fiquei sabendo que você está se tratando das minhas filhas, você falou mal delas e entre outras coisas. Essa é a única vez que eu te aviso que isso não se retira. Pode se retira. Claro que não, diretora. Eu sou mentindo pra senhora. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Você tá chamando as minhas filhas mentiras? Sai agora na minha sala antes que eu te dê uma divergência. Por que vocês fizeram isso? Vocês são loucas? Não gostou não, fofo. Se quiser mexer com a gente, tenta mais uma, que a próxima vai ser bem pior. Ah, mas isso não vai ficar assim mesmo. Mano, por que você tá me molhando assim pra gente? Eu não tô aqui bagunçado. Não parece que tem nada. Não. Vamos pra ver isso. Sai, sai só da frente. Por que você tá falando da gente? Fofocas da semana. Mano, isso tá errado. Com certeza, vamos falar com a mamãe. Agora? Bianca, a Lara e a Gabi quer falar com você. Ah tá. Mas ela falou isso. Ela falou na biblioteca. Tá. Tá. Tem que ver que vocês não devem chamar. Não. Já sabe isso que é você. Tentando o ar, que você tem no meio do que deu. E te parece. No ar e outra. De preço. Sem tempo. Ó. Estão espalhando um monte de contato sobre a gente. Acreditando que você é você. Aí eu vim, sinceramente. Sabe isso? Tudo que a gente tem uma tretinha. Até parece que eu perdi meu tempo. Espalhando o ar. E você entra aí. Ah, você tem fogo. Assumir isso. Porque. Não fiz nada. Vai, 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 vai. E aí, você tem uma ideia. E aí. Posso ajudar você a descobrir quem é essa folha de bebê? Sem como. Essa é a primeira condição. Ah. Claro. Eu só ajudo vocês. Vocês vão tomar em famos anos também. Tudo bem. Você pode ajudar a gente. Mas não é assim. Formulado bem. Não serve. Não é quando você quer participar do outro. Mas você vai falar não é assim. Tá. Mas e aí? O que eu faço? Sempre. Dá seu jeito seguir. Não é você que entra? Ah, tá. Eu ia querer. Você é totalmente diferente. Tá. E tem que acabar o melhor. Não tem que ter isso. Só que tem que ter que ter que ter que ter. E aí. Já não deu uma hora de sumir a estar aqui não. Pois é. Já está no passado. Mas a mulher vai ler. E aí? 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 Pelo amor de Deus, mãe. Menorotão mal chegou na escola vai ficar. É mas eu não sei. Não conhece como eu vou. Gente, é uma mentirosa. Não é mentirosa mãe. Não tem o que eu faço. Eu não sei. Mas eu acho que só por serem filhas da diretora e falar de todo mundo por aí não é assim que funciona. Isso mancha a minha imagem. É a imagem da escola. Quantas vezes eu vou ter que falar que não foi a gente que cria a gente que cria a gente. Para de admitir. Eu sei que foram vocês. Tá. Agora você vai ficar muçando a mão na pessoa dela. É? Acredito a gente pelo menos uma vez na vida. Não foi a gente. Foi eles. Chega vocês duas. Eu não aguento mais ter que defender vocês de tudo. Agora já deu. Eu vou tomar os devidos convidados. Defender você e o que a gente não conhece. Chega. Chega. Pois é. Na verdade, eu que fiz isso tudo. Eu entrei nessa escola com o objetivo de derrubar essas mentiras. Eu sempre soube que a Lari namorava o Rafa. Eu também sabia que ela tinha um ciúme compulsivo nele. E a Gabi? Ela achou mesmo que ia continuar sendo a mais inteligente daqui. Mas aí eu apareci pra colocá-las no lugar. Até causei uma briguinha entre elas. Ah! E a mamãezinha delas? Óbvio que ficou do meu lado. Eu finalmente consegui acabar com a fama delas. Sim, eu sei, eu sei. Eu sou uma ótima atriz. Ninguém nunca desconfiou de mim. E essa é a verdade por trás de mim. E essa é a verdade por trás de mim. E essa é a verdade por trás de mim.